As chaves! As chaves! Chega! Silêncio! Antes do banquete desta noite, venham ao meu quarto em duplos de 10. Quarto 208. Darei a cada uma uma garrafinha com 500 doses. E muito dinheiro também. Não esqueçam dos pregadores de nariz pro jantar. O salão vai estar cheio de crianças pedorentas. Sem os pregadores, o cheiro será insuportável. Agora tomaremos uns refrescos no terraço com esse ridículo gerente. Alguma pergunta? Se o chocolate for comido por um adulto, o que acontecerá? Acontecerá a mesmíssima coisa. A reunião terminou. Até o ano que vem. Espere! Espere! Rainha! Eu sinto o cheiro de cocô de cachorro. Eu sinto o cheiro de chico. Deixe-me ver. Oh, meu Deus! Eu... Carinha é mesmo. Estou começando a sentir. Deixa-me ver. Quero ver. É verdade. Procurem essa tichiquinha. Encompre. Deve ser exterminada imediatamente. Não, 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 não. Não, 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 não.